As tecnologias da informação e comunicação têm uma importância vital na promoção da participação e da afirmação das pessoas e na promoção das políticas de acessibilidade. A Sociedade da Informação tem de contribuir decisivamente para melhorar a qualidade de vida e bem-estar de todos os cidadãos, constituindo um patamar essencial para a participação na vida ativa de todos. Para isso, temos de garantir que o acesso e a utilização das tecnologias é efetuado em igualdade de circunstâncias para todos. Temos de garantir que é feito sem discriminações ou exclusões ou sem deixar ninguém de fora. Que este esforço é conjunto e partilhado entre todos, instituições europeias, Estados-membros, sociedade civil, indústria e, essencialmente, as próprias pessoas com deficiência. Temos de garantir a partilha de experiências, de informação e de conhecimento para que possamos tornar a União Europeia numa verdadeira sociedade inclusiva. Nas duas últimas décadas, Portugal tem traçado um percurso na afirmação das acessibilidades digitais como uma ferramenta essencial na integração das pessoas com deficiência em diversos domínios. Queremos continuar firmemente este caminho de progresso e de desenvolvimento, garantindo a construção de uma sociedade mais justa, mais igual, promovendo a diversidade e a não discriminação como fatores de competitividade, inovação e desenvolvimento. Muito obrigada a todos e votos de um excelente trabalho.